Tome na audite, dá pra gente rimar Uma parada que você pare, pare a pesar Se preocupou com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que eu ia falar Vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Pôr na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tom, eu boto todas E quem atira a cruza Já que o suicídio da própria Me mata e diz que o Trump E eles tão se procurando Tipo o supertemp, tô procurando até buraco Pra tampar, eu faço como eu faço Eu faço como eu quero, eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço, é por isso que eles Têm só fazer como eu faço, mas não conseguem Calcular nenhum dos meus passos, então Acho melhor você voltar, se arrumando Tá aí no que você fala, o problema É que você me escuta, prometo é que Eu quero te abala, como Se pus a última bala no tampão E não quebra vidra, sai tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico É puta desgasta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o Paco, eu duvido Álcool e drogas, não quiser Cuidado do que você bebe Mas, mano, eu não nego, nego Tipo sem a pagodinha, eu nunca tô sozinho E é por isso que eu sei Se eu quiser beber um peito Se eu quiser fumar um fumo Se eu quiser mudar, eu posso Mas, bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso E eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos Hoje eu não sei quem é quem Hoje eu não sei com quem eu me dobrei Uns dois perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho todo E eu nem quero procurar isso A única parada que eu procuro É pra falar que me achava Era serviço Demorou Ah, 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 ah Sei que um vai matar E outro vai morrer E esse alguém não vai ser eu Porque tudo que eu já empreitei Eu não tenho medo de nada E nem de você por sorrir Mano, eu sou rainha Comando o asinha E hoje eu vou te bater Eu vou fazer com você O que eu fiz com o Lucazinho Ensina a fazer R.A.P Mano, sem maldade Você provou que você é um demente Agora eu tô olhando a capacidade Você quer amassar o MZ na minha frente Que se acha bom Pode pá Só que eu nem vou falar nada Se você se acha bom E já chupa que tão Então abre sua boca E mostra para a rapaziada Faz igual o Lucazinho Que eu continuo no meu lugar Louque Não faço nada Você tá igual o Lucazinho Tá subestimando outro MC No final vai levar porrada Então Cê fica no silêncio Vai no sapatinho Que aqui é o mar de monstro E já falaram Na praia poucos foram O resto nadaram Não se joga nesse beat Que é melhor falar Cê falou até de me matar E o outro vai morrer A questão é que um vai matar E o outro vai morrer Mas tem a trocação Quero ver quem vai correr Eu acho que é você Pode se perder Se campou aqui Labirinto que eu criei Mano, é o labirinto do fauno Eu vou pegar pela lua falta E puxa, cheio Ele mandou eu pisar no sapatinho Olha só a ideia desse aliado Eu não sei se cê percebeu Mas denches no chão E cê tá se aproximando É cada um no seu quadrado Mano, vai no sapatinho você E mano, agora esse que é o proceder Cê é maldade Eu vou ter que te bater Você vai perder Cada um no seu quadrado O sofro parece o quadrado Que cê tá Mas eu tô na hora certa Porque os meninos é cria Cada um no seu quadrado É um caralho E cê batalha A tirinha reta Então, pelo seu não casca na minha frente De pica é diferente Parece até uma pipa minha mente Tá de picando Ela mergulhando lá no chão Enquanto a sua tá no chão Então, de repente Ah, pode passar Só que se você fosse pipeiro Você ia entender Que se a pipa tá jogada no chão É hora de pegar e erguer Isso que eu faço todos os dias Quando me coloca no chão É se erguer Se você não faz isso Eu não tenho culpa Não há nada que eu possa fazer Eu vejo gente igual você Cantando marra Em cima de uma loja E na minha favela Eu logo tomo Porque se você que fosse Cria bem E fosse pipeira Sabia que não pega pipa Que não sabe o dono Então, é melhor se não fosca Pode jogar até marimba Porque a linha é minha Esse é o problema Porque eu não tô de 10 in Quero ver cê me cortar Mesmo com rolo de linha chilena Cê tá fizeram no meu fio Essas ideias que você não entendeu Eu cortei o pipa E fizem Manda a busca Se ninguém pegou Então agora o pipa é meu Cruda Que cê quer que eu contestar Sem maldade cê nem vai passar Mas que honra Achei que era da mão primeiro Então já que cê passou a bola Eu tava achando muito chato Esse plan só se uma quadrada Então tava na hora Se eu fosse pipeiro Na hora que eu for buscar Ela tá falando que toma você É o ratão Aquele famoso que chama mãe Quando os crias chegam pra buscar E pra falar que achou no chão Você falou que minha rima é chato Meu pão é chato Se eu podia entender Só que eu tava quieta Tô raciocinando Se eu tô só chato Porque desafio Porque Mano O direto Mas eu botei muita fé em você Eu vi potencial Mas aprendi que nem sempre eu tô certo Hein? Então Melhor você voltar Achei que tinha mais pra oferecer Achei que tinha mais pra oferecer Então Me fira isso que cê tem Vai abaixar a cabeça e vai correr? Fraca Tudo não recuperou Se perdeu no flow Na lírica, na métrica Tudo fazendo rima é um show Bora até chamar de gol Não sou nem mais menino da vila Sabe que tudo fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso marco bobeira Querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se foi isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é de chorume, mano E isso não se esqueça Tudo é tipo balão É só acender que faz a cabeça Só ouça Corre, ouça Corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você me vê na batalha É melhor nem buscar Pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de me ver na batalha É como proceder 90 voltas Projeto boca a boca Vem com nós 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 E aí Seu Uber Music E aí É a onda policial E a onda de acabar com esse O que eu sei Acabo com tudo que não tá legal, acabou a roda cultural Ou não, então não tá mal Acabo contigo menino, olha só Cê tá ligado, 90 que é tipo B ou Fion Ride, pet, chale, hand, pick, value, wow Cê não fala nada com nada, bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais, você engana Cê tá ligado que cê entra em cana e na de ando Cê tá ligado, mano, olho no olho Sem subir a cabeça, você vai no dos outros Irmão, pode parar, cê perde a linha Fala da cabeça dos outros e vive na linha Falou na proposta e você vai fazer Se eu falar que é legal, não é bosta Então para com essas paradas Até porque você é mais da cima que é mancada Cê tá ligado, parceiro, é gang Tá, falou de balão, mas eu pego na arma Pique Rio de Janeiro Eu tô rimando, então se te trou Sou um pitbull pra acabar contigo O fim assusta é burro, sai eu sou Sun Tzu, pra cortar pescoço Irmão, você não tem o cérebro Sua mente tá osso Vai pro calabouço, ô mano De lá você não sai ferida Quem não sara? Sou dono dessa porra Eu matei essa maracara Noventa que dispara contigo Desculpa, mano, isso é batalha Não tem amigo, cê tá perdido Insolidão, podridão, depressão Pra acabar com você sem panela Quanto mais depressão Vai pro fogão Ou vai pra forca Vai pro fogão Até porque falar demais Cê só tem boca Nessa parada Roubei do emicida Quer me ganhar tão fácil Quanto roubar de outra Quebrada doce Então, antes fosse me ganhar Tá tarde Por isso que eu só jogo aqui No very hard Dudu volta Projeta o boca a boca Vem, vem, vem 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 Informa, sobe a chama Salva no very hard Mas sabe que o Dudu É tipo fogo Meu free, very hard Free É melhor você correr Falou de emicida Se diz não pode crer Eu tô tipo emicida Isso é costume Põe ao meu símbolo E meu manto Me chame até de mandume Fim, quanto vai ser mandado Pra acabar com o Dudu Nem se você tiver desmandato Baú mandado É tão fraco Sabe que esse MC Tem um cérebro vaco Você pode me caçar Fim, mas essa história Então aceita Tipo D2 Na caça da batida perfeita Eu achei Mas pode vá Quando a batida é perfeita Se nela o Dudu está a rimar Então, você pode acabar Fim, e agora eu vou acabar Com esse MC Falou de cala a boca É melhor você ensinar Dudu, cala sua boca Que eu nem subo pra buscar Então, e agora Sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros Então, você quer no pé ou na mão? Você arrumou briga Sempre, calma Mano E você arrumou briga J e a Luke te matando Com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado Então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você luta Segue porque você não manja Improvisação Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz meia no 15 Aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa Pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão foi tipo Malorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os MC que é só flow Não dá show Toma um palco no assunto É rima Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano do Dudu MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não abalou Batalha da Vila Só David Vila na base Me chama até de matador Por isso você não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Gun Seu meninos da Vila Esse é um desfeixe Então me chame Desfavis Dominei a Vila Posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da Vila É um barril de rap Eu não sou o sal Esse na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar torada O poe acaba de chifrar Sim, mano Por isso você é fraco Nessa batalha do do Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batam de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso pro pessoal Quero ver se levar Você quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bati em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PPV E também no CDV Isso aqui é o mal Dos MC Que por isso na pista Não passa de atrasado Nossa, sou melhor do estado Tomou uma surra Pela sua coroa No chão Você ficou frustrado Essa é a diferença Da minha coroa Pra você CH Nunca se esqueça Quem é eu E nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz Contra o Dudu Quando você tiver Um título de lenda O rei é pela postura Coroa, dinheiro Nunca define o rei 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 É de flamengo Eu ganhei no seu ninho A diferença De quem é babado E com roa de ouro A minha é de espinho O rei O rei Não tá entendendo O seu boné Da agida vermelho Jamais será o boné Do flamengo O rei O rei Eu te falo Por isso aqui você tá um declínio Poder sim o César Meu professor Eu sou só o capeta O secretário Os pintor indeclino Deixa eu te explicar Por isso você vai pra outra dimensão O César tem a cultura Até a mansidão Se a gana Fazer ótimo no coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho Hoje eu vou exterminar a peste Fala pra caralho Esse é um dia Que o aluno nunca supera o mestre Esse cara Fala demais Ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi Você é Xaldre Ou no mínimo Daniel Santos Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade do canal Sempre deixar o link De um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal